e olha um pé grande ficou bonito sabe galera bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Nico VTR eu sou o Nico VTR é um monte de moto monte de motoca e hoje é só um vídeo de teste testar a câmera do celular do celular testar o microfone da GoPro tô meio desnorteado hoje vou testar o microfone da GoPro porque eu coloquei ele em um lugar diferente para ver se não pega tanto vento rocha dozão e é isso aí né aqui não vai ter tanta diferença porque não pega tanto vento mas mais pra frente a gente vai dar uma acelerada e vamos testar ver se tem vento ou não tem tem aquela Mercedes ali AMG no RAT automóveis 205 milão até perguntei para o RAT se ele aceita o Chevette como parte de pagamento como entrada né e falou que sim e agora só preciso arranjar mais 200 mil eita deu ruim aqui na na chave de combustível da moto e vamos lá eu tô agilizando né preparando um curso aí de pilotagem defensiva porque velho é cada aranha que a gente vê no trânsito esses dias eu tava saindo da passando derval para luzerne ali na ponte da estação eu já vi uns par de acidente ali alguns até fatais né cara então tem que se ligar tem que se cuidar pesada ó música dos caça fantasmas na coleta tomara que não desmonetize o vídeo fui fazer uma vez um vídeo lá no encontro de fuscas e aí tava tendo um monte de música e coisa arada e tal não pude monetizar o videozão apesar de ele ter ficado muito bom por causa das músicas bom ah já vai deixando o joinha se inscrevendo no canal caso ainda não seja inscrito nós estamos aqui em jossaba city 11 horas e 34 minutos ao vivo e o céu está um pouco nublado parece que vai chover tem chovido quase todo dia nas últimas duas semanas o rio está bastante cheio apesar de muito terem falado que haveria uma crise hídrica aqui na região e não foi desta vez o que vamos lá o que você vai a gente vai motosserra ou moto dois tempos já saber onde trazer Diz pra Diz pra mim Qual é que é Eu acho que não vamos andar rápido hoje Hoje vai ser bem de boa Bem de boa Um dia eu quero entrar no cemitério de moto Por causa que tem espaço ali pra entrar Tem gente que estaciona a cava ali dentro e tal Dá um rolezão aí no cemitério De Jaçaba De motocic Dá uma buzinada ali pro Zanka Ei, CDC Zankete é gente boa Hum, agora se tiver Fazendo chiado de vento Vai fazer chiado agora Por causa que tá Tá batendo um vento Fora o vento A gente tá andando a 60 km por hora Numa velocidade razoável pra pista Foi Agora o teste do microfone Começa Vamos ver se ele vai Vai bater vento nele ou não Isso aí rapaziada Espero que não esteja Espero que não esteja fazendo barulho Você viu Audácia Véi Não tem problema ultrapassar ali Desde que não esteja vindo nenhum outro veículo do outro lado Entendeu Mas aí tem uns baita de uns Cara sem noção Pra não falar outra coisa Que vê você vindo do outro lado E decide ultrapassar Esperando que você reduza Ai ai É complicado esta vida Mais que nada A gente tem que ficar ligado O tempo inteiro Nos pilantros Nos bagunceiros E tem que seguir na luta E não vamos falar o resto da música Porque não dá É isso aí rapaziada Espero que tenham curtido o vídeo Lembre de deixar o joinha Se inscrever no canal Caso ainda não seja inscrito Caso queira ajudar o canal Também Você pode ser membro E é isto aí É nóis Valeu Um grande abraço Fiquem com Deus Tudo de bom Boa semana pra todos vocês Beleza Tamo junto Fui Tchau Tchau Legenda por Sônia Ruberti